Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do trabalho que é desenvolvido pelo TCM na orientação e fiscalização das prefeituras e câmaras municipais de todo o Estado de Goiás. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o Célio Roberto de Almeida, que é secretário de Contas Mensais do TCM. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Bom dia, Lopes, é um prazer tudo meu. Secretário, antes que a gente aprofunde em temas aqui no nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse de forma geral qual que é o trabalho do TCM, qual a importância dele para as prefeituras, para as câmaras municipais e na preservação do recurso público do cidadão. O Tribunal de Contas dos Municípios é um órgão técnico fiscalizador que tem as suas competências previstas na Constituição do Estado. É um órgão que vai muito além de um simples órgão fiscalizador, pois ele tem um grande enfoque na orientação, capacitação e apoio aos gestores, para que eles tenham uma melhor aplicação de recursos e que esses recursos, que são esses recursos que são convertidos em produtos e serviços para a sociedade. É o trabalho do Tribunal, como o senhor tem dito aí, de orientar. Essa tem uma linha, tem sido uma linha principal da atual administração, do presidente, conselheiro Joaquim de Castro, dos procuradores, dos conselheiros, para evitar erro. Esse é o principal objetivo, além, é claro, de fiscalizar, mas, acima de tudo, orientar os prefeitos e vereadores. É, o objetivo, a missão do Tribunal não é punir gestor, não é aplicar multas, não é ficar buscando falhas. O objetivo do Tribunal é que a atuação do gestor, ela seja aquela mais adequada para a sociedade. Então, por isso que é tão importante a orientação e capacitação dos gestores. Porque o que o Tribunal busca, na verdade, são a melhora da qualidade de vida do cidadão. Então, para que isso ocorra, é muito importante essa capacitação e essa orientação. E toda a atuação do Tribunal está sendo mais voltada para isso, porque a gente sabe que punição não resolve. O que resolve, na verdade, é orientar e capacitar, porque é isso que vai resultar na melhora da qualidade de vida do cidadão. Inclusive, vocês têm feito cursos, participado de palestras, levado até o interior, até o gestor, até os controladores internos, para qualificar. Tem sido esse um dos objetivos do Tribunal? Justamente. Como você bem citou aí, nós temos um curso, nós temos diversos cursos, justamente buscando essa orientação e capacitação, tanto de prefeitos, quanto de vereadores, quanto de servidores. Nós temos o curso de control interno, que é um curso que tem 120 horas de carga horária. Nós temos um curso agora do colar e pessoal, que são 120 horas também, 12 módulos. Temos curso de orientar os vereadores de como que eles devem aprovar as LOAS, os PPAs, as leis de diretrizes orçamentárias. Temos cursos também sobre como que deve ser feita a fixação de subsídio pela Câmara Municipal. Temos inúmeros cursos, voltados para todo o público, até para o cidadão, quanto para prefeito, gestor, secretário e vereadores. O senhor tem falado aí, esses cursos, eles ajudam a administração, o prefeito, o vereador a aplicar melhor os recursos? Porque, na conta, nós temos um cidadão que merece, cada vez mais, ver os seus investimentos, o dinheiro que ele paga de imposto, bem atendido. Esse conjunto de curso vai nesse caminho? Com certeza, né? Principalmente, como exemplo, a gente pode citar o curso que é ofertado para os vereadores. É nele que a gente explica o que tem que ter um conteúdo mínimo de uma LOA, qual que é a atuação de um vereador, como ele faz suas propostas, o que é um programa de governo, o que é uma ação, quais são as limitações que têm que estar previstas na LOA, que ele não pode gastar mais, que o município não pode gastar mais do que a recada. Além desse fato, nós orientamos como que é a fase de execução, como que o vereador depois pode acompanhar a execução desses programas de governo, e não só pensando na legalidade, pensando também sempre na execução dos programas públicos, na efetividade da execução desses programas que foram previstos lá na lei orçamentária. O senhor falou aí da LOA, lei orçamentária anual, é aquilo que se discute, os vereadores debatem com a sociedade, eles debatem com os órgãos da prefeitura, como eles vão aplicar melhor os recursos no próximo ano, que é justamente a lei orçamentária anual que precisa ser elaborada. Nós vamos, secretário, chamar agora uma reportagem da votação da Primeira Câmara do TCM. Em seguida, a gente continua o nosso papo aqui no TCM Notícias. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 45 processos da pauta número 73, na terça-feira, 25 de maio. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio K. 12, Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior, também participaram por videoconferência. Foram aprovados palancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Acreúna, Inácio-Horlândia, Itajá, Mineiros, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a votação da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e você sabe também, nós estamos conversando com o Célio Roberto de Almeida, que é secretário de Contas Mensais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Secretário, eu gostaria que o senhor explicasse também para o nosso telespectador qual que é a função do senhor no tribunal. Nós citamos aí contas mensais. O que isso representa para o gestor lá na conta? A Secretaria de Contas Mensais de Gestão é a unidade técnica do tribunal responsável por analisar as contas que são prestadas pelos ordenadores de despesas. Então, quais são esses ordenadores de despesas? Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal, o gestor do Fundo Municipal de Educação, o gestor do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Ciência Social, do próprio Fundeb e das demais unidades orçamentárias, vamos dizer assim. Como é que o senhor tem acompanhado as gestões, principalmente nesse momento de crise, de pandemia da Covid-19? Os gestores têm procurado mais o tribunal em busca de informações e vocês estão indo até as prefeituras, os gestores, para explicar e tentar amenizar esse momento de crise da pandemia da Covid-19? Nós temos atendido muitas demandas justamente relacionadas à Covid, para esclarecimento de como devem ser aplicados esses recursos, como devem ser a respeito à contabilização. e não só as contas mensais de gestão, mas outras secretarias também, como licitações e contratos, secretarias de arte pessoal, de engenharia, de obras de engenharia. Então, diversas secretarias estão atuando firme na orientação, principalmente nesse momento de pandemia. Com relação a esse período de pandemia, não só as secretarias de contas mensais de gestão, mas todas as unidades cercas do tribunal, nós tivemos um resultado muito bom, porque nós estamos trabalhando no teletrabalho e nós conseguimos atender todas as metas que nós tínhamos estabelecido. Nós conseguimos manter o mesmo nível de quantidade e de qualidade do trabalho que a gente tinha antes do momento de pandemia. Nós temos uma ferramenta que é muito importante e que nesse momento nos atendeu muito bem, que é o TICT, que é por ela que os gestores, o cidadão pode fazer qualquer demanda, que no mesmo dia, no máximo dois dias, as unidades técnicas têm respondido. E quando o gestor, mesmo assim, ele precisa de um atendimento mais, vamos dizer, mais pessoal, nós temos utilizado essas ferramentas de videoconferência, como o Google Meet ou o Zoom, para fazer essas reuniões, esclarecer e tirar todas as dúvidas desses gestores que têm nos procurado. A gente tem acompanhado aqui, mostrado reportagens do nosso programa TCM Notícias e também no CRPTC News, o trabalho no Tribunal de Contas dos Municípios, fazendo essas lives, clareando, esclarecendo a sociedade e também aos gestores como agir nesse momento de crise da pandemia da Covid-19. Secretário, eu vou mostrar agora o trabalho do Pleno do Tribunal de Contas em votação de processos que vêm do interior. Acompanhe aí, telespectador. Na tarde de quarta-feira, 26 de maio, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 35 processos. Dois advogados fizeram sustentações orais, Luciana Pereira e Pedro Paulo Toledo, que defendeu o município de Goiatuba. Os julgamentos foram transmitidos pelo canal do Tribunal no YouTube, onde podem ser revistos a qualquer momento. A sessão remota foi conduzida pelo presidente do Tribunal e CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças virtuais dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Valcenor Brás e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr., Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais do Tribunal e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias, Célio Roberto de Almeida, que é secretário de contas mensais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Essa é uma forma que a gente tem para aproximar cada vez mais desses assuntos que são técnicos, mas a gente vai tentando aqui clarear para você ver quanto é importante o trabalho do tribunal, importante o trabalho dos técnicos, dos conselheiros, dos procuradores também, na preservação do seu recurso. Secretário, vocês fizeram uma avaliação completa nos municípios com relação à previdência, a previdência dos municípios goianos. Esse é um problema sério que o tribunal tem debruçado para tentar explicar e mostrar para os gestores como eles têm que seguir? É, a questão da previdência, dos regimes próprios de previdência dos municípios é realmente um grande problema nosso, tanto que em Goiás nós temos 170 regimes próprios de previdência, em 170 municípios, um está em processo de extinção, então temos 169 ativos e todos eles apresentam déficit atuarial. É, esses, só para a gente entender, para mostrar para o telespectador, os municípios podem ter previdência própria, né? Eu estou falando que a gente sabe mais para clarear para o nosso telespectador. São 169 hoje, eles bancam através dos recursos que chegam até ele, através dos recursos municipais, eles depositam ali para quando o funcionário precisar de um auxílio ou for aposentar, esses recursos municipais é que bancam essa aposentadoria dos servidores, né? Qual que é o problema? O que vocês têm encontrado? Quais as dificuldades em cumprir as normas, as leis? O que determina a Constituição? É, o principal problema que nós temos encontrado aí é com relação à contribuição do ente. É aquela parte que o ente tem que... Porque, como é que é feito o... Qual que é a receita do regime próprio de previdência? Tanto quanto o regime próprio de previdência, ou como o regime geral de previdência, como o pessoal conhece, como as pessoas conhecem de INSS, né? Ele é composto da contribuição que o próprio servidor ou funcionário faz e de uma parte que a empresa ou o ente público faz. Porque só a parte que o servidor ou funcionário contribui não é suficiente para arcar com os benefícios futuros, que sejam salário maternidade, salário família, auxílio doença e pensão e aposentadoria. Então, existem as duas partes. A parte patronal e a parte do servidor barra funcionário. Então, essa... E o ente público, voltando para o caso do regime próprio de previdência, que é aquele que é mantido pela própria prefeitura, que é pelo próprio ente, ele... O ente tem muita dificuldade de fazer esses pagamentos, né? E quando ele efetua esse... Ele não efetua esse pagamento, e quando é feita uma avaliação atorial que determina um certo percentual e o prefeito acaba não acatando aquele percentual que foi estabelecido para manter o equilíbrio, que o equilíbrio é aquele que... Entre quem que as receitas são iguais às despesas, quando o gestor não adota esse... Esse plano de custeio, que é essa alíquota mínima, e ele não faz essa contribuição, acaba gerando esse déficit atorial. E esse déficit atorial, ele é muito ruim para a sociedade, principalmente. Porque quando o regime próprio de previdência não consegue arcar com esses benefícios que ele está concedendo, os benefícios futuros que ele vai conceder nos próximos anos, ele deixa de aplicar na sociedade. Porque ele precisa desviar aqueles programas e ações que foram previstos anteriormente lá na Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, para ofertar em produtos serviços para a sociedade, como asfalto, por exemplo, creches. E ele passa a ter que utilizar esse recurso para pagamento de pensão e aposentadoria, e outros benefícios em própria previdência. Então, por isso que é tão importante manter esse equilíbrio, para que amanhã não traga prejuízo para a sociedade. Não traga prejuízo para a sociedade, e que amanhã não deixe de arcar com aquilo que o servidor contribuiu para que ele possa receber lá na frente, no seu momento que ele precisar de um auxílio, ou de aposentadoria e propriamente de pensão. Para a gente falar qual é a realidade em Goiás, antes disso, eu quero colocar a reportagem da votação da segunda Câmara do TCM. Acompanhe. Em sessão remota, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 26 de maio, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 22 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 76. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsinor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida do site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Isso aí, você acompanhou a reportagem da segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, apreciando, votando e aprovando processos que vêm do interior das prefeituras. E nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias, Célio Roberto de Almeida, que é secretário de contas mensais do TCM. secretário, e a gente falando aí antes da reportagem sobre a previdência nos municípios. Hoje, nós temos, com a reforma da previdência aqui do governo federal, os municípios precisam se enquadrar naquilo que foi aprovado da previdência. E principalmente, por exemplo, na questão da contribuição do servidor de 14%. O que está sendo observado pelo TCM com relação a Goiás? Como você disse anteriormente, esse estudo que nós fizemos foi para ver a adequação dos municípios à emenda complementar nº 103 de 2019, à emenda constitucional nº 103 de 2019, que veio fazer, trouxe a reforma da previdência. O estudo nosso foi feito, o tribunal elaborou a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, elaborou um questionário e encaminhou para todos esses municípios que têm regime de prova de previdência, com cinco questões. As questões foram sobre a adequação da alíquota dos servidores, no mínimo, de 14% ou progressiva, adequação do rol de benefícios financiados pelos regimes próprios de previdência, instituição do regime de previdência complementar, alteração das regras de benefícios e contribuições, e suspensão do pagamento das contribuições patronais. Dessas regras, duas eram de aplicação imediata. E os municípios que não fizeram essa adequação já podem sofrer algumas sanções, como, por exemplo, não pode tirar mais o certificado de regularidade prevenciária, que é um documento que o município precisa para pedir empréstimos, pegar convênios. Então, hoje, algum município que está com sua CRP vencida e não fez essa adequação, que o nosso estudo apontou isso, eles já vão sofrer algumas sanções. Não vão poder pegar, por exemplo, transferências voluntárias. Transferências voluntárias é aqueles convênios que são firmados com a União, por exemplo, em que os recursos são muito escassos nas prefeituras. Então, normalmente, quando se faz um asfalto, quando se faz uma praça, quando se faz uma grande obra de infraestrutura, quando a prefeitura tem, vamos dizer, um programa plus, um que foge do padrão, normalmente ele vem com recursos da União. Então, perder essas transgressas voluntárias é muito ruim para os municípios. Então, o que esse estudo fez? Esse estudo foi justamente para ajudar, auxiliar os municípios, para falar, olha, fizemos estudo, esse diagnóstico apontou que o seu município ainda não fez adequação à reforma da Previdência. Então, a presidência vai emitir um ofício circular para todos esses municípios, apontando que eles, até agora, não implementaram e que eles precisam se adequar porque eles poderão sofrer sanções. Sanções essas de um pecuniário, não poderão receber garantias, avais, não poderão tomar empréstimos, não poderão receber as transgressas voluntárias, que vão trazer um prejuízo muito grande para o cidadão desses municípios que não se adequaram à serva da Previdência. Como você disse, aí é um prejuízo não só para o gestor, para o cidadão lá na ponta. Hoje, em Goiás, são mais de 50 prefeituras que estão com esse problema, não chegaram a modificar com o teto em torno de 14%, são em torno de 53 prefeituras que estão com essa situação. Nós constatamos no nosso estudo que 164 municípios, que correspondem a 62%, já fizeram adequação da alíquota mínima. 53 ainda não fizeram. E 12, nós não conseguimos ter informação, porque quando nós fizemos esse questionário, 20 regimes pró-de-previdência não nos responderam. Nós entramos em contato por ligação telefônica, consultamos no site oficial da Prefeitura, mas não conseguimos obter essa informação. Bom, é isso aí. Esse é o trabalho nosso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, da comunicação, para levar para você, pelo espectador, qual a importância do TCM nesse processo todo de orientar, fiscalizar, alertar as prefeituras, os prefeitos, os vereadores, quando eles estão errando. Nem sempre erram porque querem, mas, às vezes, por falta de uma assessoria, porque não é fácil, não é barato colocar uma assessoria técnica grande para ajudar a administração. E esse tem sido o trabalho do Tribunal de Contas em orientar, ajudar, para preservar o seu recurso, o dinheiro seu que está aí, nos acompanhando neste momento no programa TCM Notícias e também nas nossas redes sociais. Secretário, muito obrigado, senhor, pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. muito bem, nós terminamos agora o nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana estaremos com mais informações aqui para você na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Tem aí os nossos contatos, participe, mande a sua sugestão, reclamação, o Tribunal está aí para servir você, telespectador. telespectador. Até lá, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho